Eu vou chamar a Carol Nogueira, que está lá no corredor das comissões. Ela vai entrevistar um deputado que vai falar sobre crimes contra o sistema elétrico. Carol? Oi, Vera. Bom dia. Aqui no Cordeiro das Comissões, a movimentação está começando aos pouquinhos. Os deputados estão começando a chegar, tem muitas audiências públicas marcadas. E a intenção, então, é a gente vai acompanhar, ver quais delas realmente vão acontecer. A gente vai começar falando dessa audiência pública, que é uma audiência conjunta das Comissões de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. E o assunto é esse mesmo que você adiantou. Furto de equipamentos elétricos e de comunicações que acontecem no país todo, causando danos para os consumidores e também para os prestadores de serviços. Quem vai conversar com a gente é um dos deputados que pediu essa audiência, o deputado Walter Yoshi, que está aqui comigo. Deputado, bom dia. Como esses furtos acontecem? Um volume é tão grande assim que justifica uma preocupação sobre esse tema? A grande preocupação nossa é porque nós estamos vivendo hoje na era digital. Hoje no Brasil são mais de 242 milhões de celulares ligados. Nós temos aí uma grande infraestrutura que está sendo montada para conectar o Brasil todo, a população toda, que precisa dos serviços. Não só de celular, mas de banda larga e de eletricidade. O que acontece? Ultimamente, nos últimos anos, nós temos visto um grande número de furtos. As pessoas vão, furtam, roubam os fios de eletricidade. Até tivemos na cidade de Marília no ano passado, uma pessoa lá que foi furtar e acabou eletrocutada. Veja bem. E tudo isso acaba acarretando na piora dos serviços para a população, para as empresas, para o desenvolvimento da nossa economia. E as empresas operadoras precisam continuar investindo. Eu sempre tenho sido cobrado nas pequenas cidades, falta de banda larga, falta de telefonia. E a gente cobra muito as companhias operadoras para que elas instalem as suas antenas, para que elas melhorem a infraestrutura. E o país não pode parar. Nós estamos vivendo na era digital, precisamos que a população continue tendo esses serviços prestados. E nós estamos fazendo essa audiência pública justamente para ver o que nós, do parlamento, podemos fazer, que tipo de projetos nós podemos encaminhar, que tipo de projetos nós podemos apoiar. E também ouvir os órgãos competentes, órgãos governamentais, as entidades, para ver de que forma a sociedade como um todo pode lutar para que isso não aconteça mais. A ideia é criar algum tipo de, tipificar esse crime, aumentar a pena, ou classificar, criar um tipo específico para esse tipo de roubo? Já existem alguns projetos que tramitam aqui nessa casa, que tipificam esse tipo de roubo, penalizam esse tipo de roubo. Isso no ponto de vista da legislação. Agora, nós queremos também ouvir a Anatel, ouvir os ministérios, os ministérios da Justiça. Enfim, ouvir os atores para que nós possamos aqui, em conjunto, buscar soluções para esse problema muito sério, problema do século XXI. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Boa audiência para o senhor. Muito obrigado.